Música Bem vindos nerdinhos, fãs de jogos, fãs especificamente de Lost Ark Vou fazer uma série de vídeos aqui para ajudar vocês a entenderem A verem, entenderem e lutarem melhor contra os chefes de Hyde Primeiro eu vou me concentrar no Tier 1, começando pelo Lumerus Depois o Urunil e o Frost, rei de Ouros Estes chefes aqui, provavelmente todo jogador que chega no 50 no Lost Ark vai precisar farmar O Lumerus para você craftar, para você construir os itens de Hyde O Urunil para você dar upgrade até o nível 2 E o Regiouros para você dar upgrade do nível 3 em diante O Shadow Regiouros, provavelmente você só vai precisar fazer uma vez Porque depois de conseguir farmar o Regiouros of Frost Você já vai ter item level suficiente para partir para o Tier 2 Para os chefes Tier 2 Então eu, por exemplo, só fiz o Shadow Legiouros uma vez Então eu vou focar os vídeos em Lumerus, Urunil e Legiouros of Frost Então eu vou fazer uma vez cada um deles, dando dicas E dizendo como você tem o melhor desempenho em cada uma dessas lutas, beleza? Jovens, bem-vindos ao Lumerus Lumerus é esse tigre branco aí É o primeiro chefe... Ih, eu estou com build de PvP Tudo bem, tudo bem Não vou bater ou me comportar do jeito que eu deveria Mas esse tigre branco é o primeiro chefe que você precisa enfrentar quando estiver fazendo raid E a dica principal, velho, fica atrás dele Você ficando atrás do Lumerus, você evita a maioria das habilidades, como essa aí Os itens que você precisa trazer para a raid, sempre traga poção Essa é tipo uma suprema deles Só não pega se você estiver atrás, tá vendo? Olha Então magia de área, enfim Cuspido na frente Todas as habilidades dele pegam na frente Então se você estiver na frente Esquiva, vai para trás É bem simplesinho o boss Ok Às vezes ele dá uma esquivada assim Essa build não me ajuda muito Devia ter visto isso antes de entrar De qualquer forma Traga poções Se você tiver poção de 30% como eu estou usando aqui É melhor Porque como vocês podem ver A quantidade de vida é limitada nos bosses de raid Então você não pode ficar morrendo loucamente Se morrer 4 vezes já era O boss é resetado e você não ganha Lute nenhum Perfeito? Ao entrar numa luta de raid Tem um checkbox perguntando se você quer pegar a alma Desse chefe A alma do chefe é um loot extra Que você tem 3 vezes ao dia E é muito relevante Se você fizer o chefe sem a alma Você ganha só uma fração Do loot que você poderia receber Então o mais importante é você fazer os chefes de raids 3 vezes ao dia No mais Se tiver algum tipo de poção consumível De crítico De sobrevivência Alguma fogueirinha Para ajudar ainda mais na regeneração Melhor ainda É super necessário? Não Não é super necessário Mas ajuda E qualquer ajuda Principalmente nas primeiras tries Nas primeiras vidas que você estiver fazendo É muito legal Você não sobrecarrega Talvez do seu bardo Do seu healer Do seu time Então Tenta colaborar sempre Não vindo com build de pvp Por exemplo Mas sei lá Apesar disso Eu estou com um e-level bem bom Então acho que não vai ser nenhum problema não Traz o chefe Vamos alterar a break aqui É um chefe Relativamente ok Essa habilidade dele É Através da qual ele cria Esses Essas Poças no chão E fica explodindo É uma das mais difíceis De te escapar também Além daquela que pega na tela toda E só não pega atrás dele Então vai ficar atento Ao que tem no chão Tá brilhando Sai de cima Pra não tomar dano demais E acabar morto Esse chefe É Por incrível que pareça Ele Me parece Na verdade Não me parece Eu tenho plena Plena confiança Que o Lumerus É um chefe Que exige mais do jogador Do que o Urunil Que é o segundo chefe O Urunil é Extremamente simples É Ele é mais móvel Muito mais móvel Que o Lumerus Ele se move muito Ele tem muito mais habilidades Só que é um chefe Que basicamente Você não consegue evitar Os ataques dele E por isso Os ataques dele Funem menos Né Como o Lumerus Tem ataques Que você consegue evitar Quando eles acertam Eles machucam O Urunil É meio que O contrário Né Olha aí A suprema dele Quem tiver atrás Não toma Novamente Você se move Chefe bastante simples Se você tiver Com os consumíveis Em dia Em dia Tiver com um grupo Legal Tiver com um dano Bacana Se esforçar Para não Para não morrer Tá ótimo Aqui ele Mudou de lugar Quando você tem O As quatro partes Do tier 1 Já Já feitas Já craftadas Você tem Uma passiva Chamada Telescópio E esse telescópio Mostra no mapa Onde O Chefe da raid Tá Como ninguém Da parte tem Eu já tô com Meu set tier 2 Ninguém da parte Tem tier fechado Nenhum A gente tem que Rodar o mapa É bem monster hunter Essa parte Para Procurar O chefe Cada vez Que ele se Que ele se vai Tá Quem achar primeiro Faz o control click Na tela Afim de avisar Os colegas Que ó Achei aqui Tem limite De tempo São 20 minutos No máximo Então se o dano Da Da party Tiver muito baixo Não Não vai dar Não adianta Ninguém Chamou Ninguém clicou Nada Talvez esteja aqui Bem no comecinho Tá aqui Já mandei o control click O número Já tá Summonando A sua magia Diária E dentro Dentre o tier 1 De raid Na verdade Provavelmente Você não vai precisar De nenhuma resistência Específica Porque os chefes Não dão tanto dano Assim A partir do tier 2 De raid Já é muito bom Você começar a se cuidar Já começar a acumular Runas de Resistência A raio De resistência A paralisia De resistência A fogo Porque os chefes Dão tanto dano Que você não consegue Resistir na luta Se não tiver Propriamente Munido Com itens Fortes De resistência Com runas Bacanas De resistência Aqui eu dei uma sorte Porque o destroyer Gera seu próprio escudo Então Mesmo me posicionando Mal Eu consegui absorver Bastante do dano Que ele causou Cara Build de pvp É muito 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 Nada a ver Eu não consigo Gerar os cores Que eu preciso Para causar dano 28 mil De crítico Lamentável Bom Nós temos um bardo Na party Mas Eu não sei Se o pessoal Não trouxe pote Ou tomou dano Demais Eu usei um pote Meu agora E vocês podem ver O tanto que Esses 30% De life Fazem Diferença Eu não quero Eu estou aqui Para ajudar E eu não quero Afundar o time Mas é Nosso bardo Morreu Parece que eles Mesmos estão Afundando Tipo Sério Ride É uma atividade Em equipe Então Colabore Traga Os seus itens Traga os seus consumíveis É extremamente Importante Não seja Um slacker Não seja Aquele que Pensa assim Ah Eu vou trazer Um pote mais fraco Que é mais barato Porque você vai morrer Você vai consumir Uma vida E se morrer Mais uma pessoa Aqui no Lumeros GG E aí como é que fica Eu mandando um vídeo Para o youtube Ensinando a fazer o Lumeros Dando dicas Quando o meu time Morre Triste Triste Mas tudo bem É uma coisa que acontece Inclusive é um exemplo Bom Para vocês verem Que tipo O pessoal Ficou tomando dano Nossa Enfim Poderia ter acontecido pior Poderia ter acontecido pior Eu estava com as skills De pvp A minha A minha guia era a mesma Nós conseguimos matar Agora O time todo morrendo Eu dei quase 60% Do dano Da equipe Eu estou fazendo Tier 2 já Normal Mas é para vocês verem O tanto que Esses caras Estão mal equipados E aí Dói Aqui está a alma do bicho Esse lugar aqui Brilhando Guardian Soul E quando você luteia a alma Ou seja Eu peguei 3 itens Quando lutei a alma Olha só Um monte Então você pode fazer O boss Quantas vezes você quiser Mas o loot Mais gostoso mesmo O loot mais generoso Ele vem Uma vez só Beleza Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem dúvidas Deixa aí na descrição Deixa o like Compartilhe Um beijo do Ogro E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.